E aí que o tio do Fernando Chiqueto É chiqueto que se pronuncia, não é chiquito Não é chiquitito, não é chiqueiro, não é chicato Chiquito, chicato Aqui nós vamos ver aqui a porrada Do Babyhook e um viking Por que Babyhook? Você tá vendo aí Caralho Tem o instagram do cara aí, o vídeo completo vai estar aqui Na descrição pra você estar assistindo O vídeo completo, se bem que só tem 4 mil viking, eu coloco Meus nomes aqui, eu coloco os apelidos Esse aqui é o Baby Babyhook, beleza Até deixo Tá ligado? Esse aqui pra mim é o viking barbie Vamos lá ver E o Vin Diesel Jornal do Blé Esse viking, mano, onde esse cara quer viking, irmão? É uma Quem? É um par, mano Barbie Nunca julgue pela aparência, hein Olha o tamanzinho do cara, mano Babyhook Ah, mas não julgue pelo tamanho também não, viu? Galera, deixa o seu like Tem muita gente assistindo e não tá deixando o like zera Cara, é só clicar nessa porra, irmão Puta, uma vez Você vai clicar, contou, abraço e assista em silêncio Em silêncio Só eu posso falar aqui Ditadura Olha o tamanzinho do cara, mano Olha o tamanzinho do cara, mano Só pra ver Já tem um vídeo aqui no canal Muito da hora, mano Tá com mil visualizações Que é um anão Então ele é menor que esse cara É um anão Mano, é igualzinho o Ronaldinho Gaúcho, mano É um anão Ele tá aqui no canal Tem ele Tem o Goku na luta Tem o Dublê Tem, mano Tem o Zé Pequeno Uma luta muito louca Ele tá aqui no canal Vem agora, em silêncio Está dura Tá Mano, se pega esse soco, irmão Tem que voltar Nossa, se pega Apaga na hora o Barbie Viking Barbie Esse chute eu acho muito louco, mano Esqueci o nome Usa muito no Muay Thai, né Vai lixão, vai lixão Olha o louco, mano Olha o Baby Hook, mano Desce a mão sem dó Eita porra Parece a calopsita, mano Esse maluco deitado aí Viking Ah, irmão Calopsita da Shopee, mano X chutinho aí, Baby Hook Aí Eita porra, mano Nossa Nossa, se é louco O plano tá bom Sem dó, irmão Eita porra Vai matar o maluco Você para Nossa, mano O bicho tem força, irmão Por isso que é Baby Hook Isso é louco, mano Cê é louco, mano Arregaçou Calopsita da Shopee Olha o que, mano Vem cá Com a guardona abaixo Aí, moscando Só tentando chute frontal Olha o que, mano Mano Mano, é só pancada, irmão Cê é louco Só uma retada, mano Eita porra O bicho é forte, mano Olha o dublê lá, mano Olha o dublê lá, mano Olha o júnior dublê lá Olha lá Golzinho, mano Tá fazendo aí, cara? Repetei a palhada do Popó Foi embora Tem mais uma Tem mais uma Não, eu vou ficar Cê foi babando Ixi, irmão Onde cê vai Calopsita da Shopee Oh, oh, oh Ia Nossa, velho Tá mal Tá chapado E Baby Hook Se aproximou É Você é massager, irmão Ó Tá enforcando Tá enforcando Você para, juiz Ixi, que porra é essa Tá acontecendo aí, cara? Viadagem, mano Ih, ela encaixou Viadagem, cara Quem será que tá gemendo aí? Eita porra Tá matando, mano Eita porra Tá matando, mano Eu acho que é o Baby Hook Que tava gemendo aí Acabou? Isso é louco O bicho é Campeão Vai, Bobão O bicho é brabo, irmão Vou falar pra cê Planta a mão É, mano E é isso Um grande abraço Tchau Tchau Tchau